Alô galera, voltei, previsões 2020. E tive previsões que umas que eu gosto de fazer, outras que eu não gosto de fazer. Felizmente, felizmente o Brasil vai decolar em 2020. Economicamente a gente vai crescer muito, vai ter vários empregos pra gente. Pena que não é o mesmo pros Estados Unidos. Estados Unidos vai passar por uma grande crise financeira. Por quê? Casa da China? Não. Por causa de sinistros. Sinistros da natureza. Esse ano de 2020 vai vir muitos furacões. Tornados. Tempestades. E a maioria vai ser nos Estados Unidos. Aí todo mundo fala, ah, mas todo ano tem isso nos Estados Unidos. Mas dessa vez vai ser diferente. Vai ser uma coisa anormal. Uma coisa anormal. Uma coisa que vai atrapalhar a economia dos Estados Unidos. Pois vai trazer muitos prejuízos financeiros pros Estados Unidos. Tô fazendo meu vídeo daqui mesmo, do meu trabalho. Porque dezembro é uma correria. Então não tem tempo de ir lá na produtora fazer. Eu tenho que fazer daqui mesmo. Senão eu acabo não fazendo. Quem gosta dos meus vídeos já vai se inscrever no canal. Compartilhe e deixe o seu like. Preciso chegar a 30 mil inscritos pra poder botar um membro no canal. Então, o Brasil vai ter um crescimento grande financeiramente. O Brasil vai ser estruturado. Essa briga da esquerda querendo minar o governo, querendo sabotar o governo, querendo destruir o Brasil. Pelo poder em si. Não pelo poder pra poder ajudar o povo. Mas só pra estar no poder. E pra poder ter as regalias que eles têm. Essa briga vai continuar. Mas cada vez eles vão se enfraquecer mais. Basta o povo ajudar. Pra que isso aconteça. Primeira coisa é não elegendo o Freixo como prefeito do Rio de Janeiro. E fazendo ele não chegar nem no segundo turno. Pra enfraquecer cada vez mais. Essa praga chamada PT. Essa praga chamada algumas pessoas da esquerda. Porque também tem gente boa na esquerda. Também tem gente boa na direita. Também tem gente ruim na esquerda. Também tem gente ruim na direita. Mas é um ano de muito sinistro da natureza. Vai ter no Brasil? Sim, vai ter. Mas vão ser coisas mais leves comparado aos Estados Unidos. Que vai ser os piores sinistros de todos os tempos. Chegando a mexer com a economia dos Estados Unidos. E num desses sinistros, um ator famoso de Hollywood corre o risco de perder a vida. Ele corre o risco de perder a vida. Esse ator é o Tom. Tom Cruise. Não sei se vocês conhecem. Ele corre o risco. Tom Cruise, que todo mundo sabe. Ele fez vários filmes de Hollywood de aventura. Mas na vida real também ele é uma pessoa que gosta muito de ajudar as pessoas. E às vezes numa tempestade ou num sinistro, você pode tentar ajudar alguma pessoa. Tempestade, furacão, sinistro da natureza. Você pode tentar ajudar uma pessoa e acabar perdendo a sua vida. Então ele tem que ter cuidado. Acredito que ele nunca vai ouvir isso. Acho que isso nunca vai chegar até ele. Mas é o que eu vejo. É o que eu vejo claramente. Foi o que eu vi claramente. E eu sou obrigado a falar. Não adianta eu falar que é um ator famoso de lá e tal, que eu não posso falar. Não adianta. Quantos atores famosos tem nos Estados Unidos que é de Hollywood? Mas é o ator Tom Cruise. Corre risco. Relacionado aos sinistros que vai acontecer nos Estados Unidos. Em matéria de furacão, em matéria de tempestade, em matéria de várias coisas da natureza. Vendo que o ser humano cada vez mais está destruindo o planeta. Por causa da sua ganância. E eu que era um cara que me lembro da época que se trabalhava até sexta. Poucas empresas trabalhavam sábado e domingo. Hoje em dia se trabalha de domingo a domingo. E um montão de empresas trabalham 24 horas por dia. Tem vários plantões ali. É dia e noite trabalhando sem parar. Tudo pela ganância. E isso tudo destruindo o planeta. Então tudo que o ser humano vai ter é o que eles próprios estão plantando por causa da sua ganância. Então é isso. Depois eu vou trazer mais previsões para vocês. Mas de início é isso. Mas o Brasil vai crescer. Vai em matéria de economia, em matéria de emprego para todos. O Brasil vai crescer. 2020 vai crescer, vai decolar. E isso é o lado bom da história. Mas lembre-se. Você pode mudar o seu futuro. Se tu for em algum vidente aí fazer alguma previsão. E ele falar coisas que você não quer ouvir. Você vê o que você está fazendo. Para você poder mudar o seu futuro. Se a previsão não for muito boa. Faça o melhor. Hoje para ter o melhor. No futuro. Porque o futuro não é um tempo. O futuro é um lugar. E qual lugar você quer estar no futuro? Qual lugar você quer estar no futuro? E eleição de 2022. Estou falando de 2020. Mas Bolsonaro vai se fortalecer cada vez mais em 2020. Pessoas estão pensando aí que ele não vetou. O juiz de direito que o Freixo colocou. Todo mundo está criticando o Bolsonaro por não ter votado. Mas todo mundo está se esquecendo que foi o Freixo que jogou essa armadilha para cima dele. Todo mundo está criticando isso. Mas ele não vetou por estratégia. Porque se ele veta, eles poderiam quebrar o veto. Mas ele não vetando está na mão do Congresso para resolver isso. Resolver isso. Não vai passar porque o Brasil não tem condições para isso. Porque teria que contratar vários juízes. Então Bolsonaro se fortalece cada vez mais em 2020. E ele novamente se reelege em 2022 como presidente. Esperamos que possamos estar vivos até lá. Porque a gente nunca sabe. O mundo está tão louco. A gente nunca sabe. E a gente fica pensando de coisa para daqui a dois anos. A gente não sabe nem até quando a gente vai viver. Mas temos que ser otimistas. E plantar um futuro melhor. Um domar vidente, um vidente diferente, um vidente que não mente. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe o seu like. Ainda vou estar trazendo mais vidências esse ano para vocês. Até o próximo vídeo. Fim de papo.